Aê caralho, é o DJ Nando no toque da putaria, barulhando tudo É repirar, é safada, presta atenção que ela vai mandar uma vez só Não entendeu, volta de novo A caramba, o Bandeira é o Pavela, revela, porra Dá um clube Beat maneiro, tu joga na bunda Paredão tocando, tu joga na bunda Eu tô te sarrando, tu joga na bunda O Nando tocando, tu joga na bunda Joga na bunda Joga na bunda Joga na bunda Beat maneiro, tu joga na bunda Paredão tocando, tu joga na bunda O Nando tocando, tu joga na bunda Que delícia, que loucura Joga na bunda Joga na bunda Aê DJ Nando, sol da putaria, porra Pra elas mexer a burra, que o baile tá bocando, entendeu? A cara do Bandeira é o Pavela, revela, porra Dá um clube Beat maneiro, tu joga na bunda Paredão tocando, tu joga na bunda Eu tô te sarrando, tu joga na bunda Joga na bunda Joga na bunda Joga na bunda Beat maneiro, tu joga na bunda Paredão tocando, tu joga na bunda O Nando tocando, tu joga na bunda Que delícia, que loucura Joga na bunda 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 Que delícia, que loucura É o DJ Nando É o DJ Nando A cara do Bandeira é o Pavela, revela, porra Que delícia, que loucura Dá um clube